não são do mal, necessariamente. A Apple é uma seita, entendeu? A Apple é uma coisa que tem um líder carismático, o Steve Jobs, que faz as pessoas comprarem o que eles têm e todo mundo segue o que o cara diz, mesmo que se o que o cara tá vendendo não funcionar, a galera compra de qualquer jeito, etc e tal. Então, o que eu tô falando, não necessariamente uma seita é uma forma de controle da mente da pessoa, pra poder conseguir transar com as menininhas virgens, não necessariamente isso, pode ser um cara que quer o bem das pessoas, só que, eu concordo com você, tem que ter dogma, tem que ter doutrinas, tem que ter regras, tem que ter limitações, porque a Apple, tipo assim, um seguidor da seita da Apple não pode comprar um Samsung Galaxy, que pega mal pra caralho, né? Tipo, imagina, é isso que eu tô falando. É ideologia de grupo, no final das contas, e a diferença entre ideologia de grupo no geral e uma seita, é que uma seita tem um líder carismático. Então, por exemplo, budismo é uma religião, não é exatamente, porque tem vários budismos, né? Tipo, o budismo de Nepal é uma seita, tem o Dalai Lama, que é um cara carismático e ele tem que, o que esse cara fala, tem que seguir e tudo mais. Budismo, no geral, não é uma coisa, tanto que cristianismo não é uma religião, o que é uma religião é o catolicismo, entendeu? Que tem uma série de doutrinas específicas. O catolicismo e o espiritismo são os dois cristianismos, agora. Mas são totalmente feitos. Você entende, Doutora? Só pra dar um descrame, pra gente mais alertar. Não, entendo, entendo. Assim, eu fui Hare Krishna há muito tempo e, assim, eu tinha, a minha devoção expandiu pra um nível que eu sei que só vou alcançar aquele nível se eu tiver um filho. Mas, assim, por que que eu me afastei? Porque quando eu voltei pra Índia, eu tava num nível tão elevado que, quando eu voltei, eu quis me afastar, porque era tanta, tanta obrigação, tanta mecanização do que devia ser mais fluido e natural, que eu acabei cansando. Assim, a devoção ainda tá ali, sabe? Tanto que eu tenho a parte do hinduísmo, a parte do paganismo, etc. Voltei para o Hare Krishna, mas era tanta obrigação. Ai, não sei quantas voltas do japa. Ai, não pode, sei lá, o alho com a cebola e tal. Aprendi muita coisa, né? Assim, tem textos meus que reverberam até hoje, mas essa restrição tão polida, tão estrita, e aí isso é cansativo. E isso realmente tá mais nessa... Mas você perdeu muito, né, com a Hare Krishna? Muito. Absorveu muito. Muito, 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 muito.